Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nia, Nia Carlson, uma das minhas personagens aqui que eu... É, uma das minhas favoritas, mas é a que eu menos jogo na verdade em questão das minhas favoritas, eu tenho jogado mais com os outros. Ela eu jogo raramente até, mas eu gosto muito dela, ela era minha mãe antigamente. Nesse vídeo eu trouxe três partidas bem legais pra vocês, tá bom? Uma contra um Michael Myers, outra contra um Legion e outra contra o novo Doctor, tá bom? E me diz nos comentários se você quer que eu traga gameplays com o novo Doctor, que ele lançou já tem um tempinho e eu tava viajando, acabou que eu não trouxe até agora. Mas se vocês quiserem eu posso trazer, talvez no próximo vídeo, tá bom? Me diz nos comentários se você quer que eu traga o novo Doctor. Eu tô aqui com essa build que sem mais enrolações é a buildzinha padrão que eu uso do Survival, é uma buildzinha que funciona super bem pra mim. Eu uso ela quase sempre, ela é a build do Fast Valsh, que são basicamente a mesma coisa. Eu só tiro o Adrenalina ali e boto o Spanichu, que eu já expliquei diversas vezes pra vocês. Então, pra não enrolar, eu não vou explicar os Prates, porque já expliquei 300 vezes, todos vocês já sabem praticamente, então não acho que eu devo explicar, fechou? Eu vou aqui com a lanterninha, tá bom? Vou aqui com a lanterninha amarela com as duas baterias pra poder brincar, pra poder dar os Fast Light Saves, inclusive. Tem uma cena muito engraçada nessa primeira parte daqui que vocês vão ver, tá muito legal de verdade, mano. Lembrando a vocês que hoje tem livezinha entre 8 e 10 horas, então quero todo mundo lá, livezinha na Twitch, tá bom? Tem o link na descrição, entra lá, segue lá, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz com a sua presença lá, vou ficar bem feliz de verdade e sem mais enrolações, bora pras 3 partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho. Eu não meia bem interesse até, tirando essa parte aqui que, pelo amor de Deus, velho. Essa parte aqui, tá vendo? Não tem um Palish aqui por perto, só tem um ali. Mas se tu correr pra cá, mano, tá ferrado dependendo do Killer que é, tá ligado? Ou tu vai tomar um hit ou tu vai cair, velho. Porque se for um Leatherface ou um Hillbilly ali por perto... Ah, mas aquele ali é um Killer? Não, aquele ali é um Mania, velho. Pera aí, eu acho que eu tô com pressentimento estranho. Ué! Ah, tá, ele tá com a Ruina. Ah, quando eu solto, ó, quando eu solto é o gerador tipo chutado. Eu não entendi nada, falei, pô, o Killer tá aqui, tá com chutes silenciosos, velho. Tá, ok, tá com o Ruin, velho. É o novo Ruin, pra quem não sabe, né, velho. Ele foi mudado o Ruin daí... Tá meio merda agora, pra falar a verdade. Ah, é um Myros aqui, ok. Meu Deus, eu ia tomar um cagaço, ele vem daqui assim, velho. Ainda bem que eu vi que ele foi pra lá, mano. Meu amigo, ele tá rodando com alguém, parece. Então, tipo, o Ruin, ele foi mudado assim. Quando você solta o gerador, ele é como se tivesse sido chutado, tá ligado? É basicamente isso. Então, ele ficou regredindo caso não tenha alguém nesse gerador, tá ligado? Mas é, continua sendo um Tottenham, se destruir já era. Mas é meio bosta, tá ligado? É bem bosta, na verdade. Não vale a pena usar esse Perk, mas não, tá ligado? Eu já não usava agora, então, pelo amor de Deus, velho. Ok, ok. Cadê esse Mars agora? Ele não passou do level 1. Será que ele tá com espelho, velho? Não é possível. Cadê o Mars, mano? Ele não tá em lugar nenhum, velho. Ele tava aqui com alguém e sumiu, não bateu em ninguém também. Não ativou o level dele, 2. Vai entender esse cara, mano. Vai aparecer aqui atrás de mim, ó. Pê, vai me dar um catch, velho. Eu só quero ver. Ó, Rai, Rai, Rai. Acabamos mais um geradorzinho. A outra tá ali. Será que ele tá com ela? Tá, ele pegou o level 2 em alguém. Se ele pegou em alguém, ele tá por aqui, pô. Exatamente. Não vê em mim. Em quem que ele vai, velho? Cadê ele? Ah, tá. Ele foi pra lá, caralho. Pô, eu acho que ele foge de mim, parece, velho. Ah, é lenda, mano. Vou tocar aqui, ó. Aí quando eu soltar, vai ser estado de novo, tá vendo? Não é um perk ruim, tá ligado? Mas sei lá, velho. Tem melhores pra tu usar agora, tá ligado? Meu Deus, WTF. Ela caiu aqui. Ele me viu, que bosta. Ele achou que não ia dar tempo. Eu saí correndo desesperado e consegui, velho. Nice. Nice, mano. Ele me ouviu correndo, né, velho? Se tiver um fonezinho bom, tu já consegue ouvir o cara correndo perto de você, tá ligado? Consegui dar o save. Nice, velho. Nice. Cadê esse cara agora? Tá boladão, velho. Tá boladão. Olha, ele tá ali atrás dessa mina aqui agora. Vou ficar seguindo ele, mano. Oi, 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 oi. Ele quer pegar o level 3, velho. Ele quer muito pegar o level 3. Nossa senhora. Meu amigo. Vai, pula aqui, ok? Ele deu a volta por ali. É assim que se lupa uma jungle, gente, ó. Tu tem que sempre procurar a reta da janela, tá ligado? Ó, tá me stalkeando ainda. E agora ele vai vazar de mim. Tu sempre tem que procurar conseguir ir reto na janela. Pra conseguir ir dar o fast vault, tá ligado? Ele tá quase pegando o level 3. Se ele não tiver pegando quase, é porque ele tá com um tufo, velho. Que é o level 3 infinito. Que eu já usei aqui várias vezes no canal. É um dos ador mais fortes do jogo, tá ligado? É muito OP aquilo, velho. Pegou o level 3, mano. Pegou e já derrubou a mina. Será que é o infinito? Se for o infinito, a gente tá ferrado. Na moralzinha, velho. No mínimo, a gente tem que ter feito uns 3 geradores já, velho. Antes dele pegar, tá ligado? Pra conseguir, talvez, vencer. Porque se ele consegue pegar com 3 geradores ou mais, já era, mano. Na moral. Pelo menos quando eu consigo fazer esse feito aí, a partida acaba rapidinho, velho. Não tem como. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Vou conseguir terminar mais umzinho aqui. Se tiverem terminando mais algum, pode dar bom. Ou não, né? Vai saber. O level 3 infinito é complicado. Já derrubou mais um. Já derrubou mais um. Complicated, mesmo. Se não for o level 3 infinito, ele tá aproveitando muito bem esse level dele, velho. O complicado é que ele vai lá na mina agora, tá vendo? Ele não vai ficar aqui. Ele vai lá na mina. Tá vendo? Ele vai lá agora. Eu não vou lá, velho. Eu ia dar de cara com ele, velho. Eu vou salvar esse cara aqui que é menos... Oh, meu Deus do céu. Uma coisa que não podia ter acontecido, é ele me achar, velho. Meu Deus. Tá, ok. Tem uma palha aqui, tá certo. Ok, 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 ok. Tá, só o de mim. Tá, acabou. Tá bom, tá bom. Então não é o level 3 infinito. Graças a Deus. Consegui segurar um tempinho pra poder salvar. Só que o cara lá vai entrar no struggle. Ela vai ter salvado o outro rune dele tá aqui. My God. A outra vai salvar. Vou destruir o rune dele, então, velho. Enquanto ele vem nessa aqui. Meu Deus. Ela atacou o palestão Mohit. É uma lenda, velho. Será que ele vai vir em mim? Não me ouviu, não me ouviu, não me ouviu. Nice. Eu teria ouvido, velho. Eita, agora ele me viu. Ok. Beijo, amiguinho. Beijo pro teu rune. Beijinho pro teu rune. De bread, de bread. Ok, aqui tem um foguinho ali. Olha, ele falou a janela ali. Wtf, velho. Que aleatório. Tá, ele saiu de mim. Ok, 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 ok. Bom, destruiu o rune. Agora os viradores não vão mais voltar. Eita, pembá. Agora eu tomei, hein. Iiii, adrenalina. Que delícia. Eu consegui ir pra ele. Tá, ele nem ficou em mim, né? É, ele foi lá pra porta. Foi esperto. Foi bem esperto. Agora ele vai no cara que tá machucado, tá ligado? Não foi bobo não, mané. Agora ele vai cair, provavelmente. Será? Nossa, não conseguiu pegar o cara. Ah, ele deu um 3x. Nice. Meu, isso aqui pegou, velho. Meu, agora eu caí. Aí eu fui infantil aqui, velho. Aí eu fui infantil aqui, mano. Corre, miguinha. Eu vou ter que tacar esse pallet, velho. Não. 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 Pega ela. Vai, vai, vai. Não. Vai. Não deu, velho. Que que aconteceu, mano? Aí que tem um truquezinho que, tipo, tu taca a pallet. E o cara tá, tipo, lá na pallet. Meu Deus. Aí o que ele, ao invés de quebrar a pallet, ele vai e pega o cara. Porque tu vai tá pulando a pallet, tá ligado? Eu tentei fazer isso. Eu não sei como é que eu não caí, velho. Na moral. Era pra ela ter salvo. Era pra ter salvo ela. Ele me viu aqui, mano. Ok. Ele não vai ficar em mim por muito tempo. Senão elas iriam salvar. Bom. Sumiu o cara. Ele vai lá pro portão. Ok. É, ele jogou bem agora. Ele jogou bem agora. Pô, conseguiu mais uma down. Nice, velho. O que ele tá fazendo, mano? Meu Deus. Tá. Tá lá doido aqui, velho. Ih, carai. Vai, vai, vai. A gente saca o dele com a lanterna. Vai. Ai, consegui. Consegui. Consegui, mano. Caralho. Isso nunca dá certo. Tchau, amiguinho. Meu amigo. O cara ficou sob pressão. Porque era só ele olhar pra cima. O cara não conseguiu olhar pra cima, velho. É a lenda, mano. Caralho. Essa foi boa, velho. Meu amigo. Rank 11, cara. Ok. Bora lá. Torment Creek é um ótimo, excelente mapa. Que tá com o infinito dele aberto, hein. Meus amigos. Amigos. Meu amigo. Que delícia, mano. Que delícia, velho. Ok. Agora vamos só ver quem é o kill. Eu acho que eu já vi ali. É um... Um Legion, velho. Um Legion, mano. Nossa, é muito raro achar... Eita, penda. Agora tomei. Agora tomei. Só que ele não vai... O Legion é isso. Ele vai e bate em você e depois... Pô. Complicado. Não era pra eu ter tomado esse hit agora. Era pra eu ter segurado um pouquinho, tá ligado? Só que ele virou do nada pra trás, velho. Aí eu me ferrei. Aí eu me ferrei, mano. Enfim. Como eu tô machucado, agora eu fui gerador aqui com resiliência e GG. Ela tá sem o... Tanatofobia também. Então o gerador vai voar, velho. Vocês vão ver. Vocês vão ver, mano. Olha. Esse gerador, irmão. Quando eu... Antes de eu cortar o vídeo, eu tava com cinco geradores. Eu acabei de fazer o gerador, faltam só dois agora. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. Tá, agora vamos correr lá pra salvar a menazinha que deu bosta. Deu bosta. Agora cair pra um Legion rápido assim é preocupante, velho. É bem preocupante. Porque o Legion, meu Deus. É como se... É como se fosse um Killer sem poder, tá ligado? Ela tá batendo pra ir mais rápido. Ela tá com o Mad Grit. Tá, agora pra eu me salvar, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vamos dar tempo, velho. Ui! Deu tempo. Nice. Meu Deus do céu. Me salvei muito dali. Agora eu vou fazer o gerador. Já que ela não veio em mim, então eu vou fazer o gerador aqui, né, velho. É, meu Deus do céu. Tava fazendo aquele lá. Fui lá pra salvar. Pelo menos eu consegui salvar a mina e consegui não cair também. Porque ali era uma Dead Zone, velho. Não tinha mais nada ali, tá ligado? Ok. Vamos ver se a gente achou alguma palete por aqui. Já que ela veio em mim, hein, né? Aqui tem uma paletezinha aqui, nice. Ela não vai vir em mim, não. Vem em mim, amiguinha. Vem logo. Para de camperar o cara, velho. Vem cá, mano. Vem, pelo amor de Deus. Vem em mim. Ela não vai vir, velho. É uma lenda, né, mano? É uma lenda mesmo. Vem logo. Pelo amor de Deus. Ela não quer, velho. Que ódio, mano. Eu odeio quando fazem isso, velho. Nossa Senhora. Ah, não, velho. Merda. Eu vou fazer o gerador aqui, então, aí, ó. Acabou lá. Eu vou fazer esse aqui também, ó. Não tem como eu salvar o cara ali, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Tchau, obrigado. Pô, o cara não vai salvar, não? Ninguém foi salvar o cara, velho. Os caras estão com medo. Eu não vou porque eu tô machucado. A menina lá tá rilado. Só ela aí. Aí, obrigado. Finalmente. Será que ela vai vir em mim ou vai no... Ela acha que ela vai no gancho mesmo. Até porque aquele cara já morre, ela vai querer garantir uma kill porque os geradores voaram mesmo, velho. Tentar ficar aqui por perto pra tentar salvar. Ui, meu Deus do céu. Agora fudeu. Meu Deus. É, amiguinha. Not today. Not today, não. Achei muito que ela ia me ver, ver meu raio, ver tudo ali. Só que ela não foi nada, velho. Ela vai vir aqui, não. Ela vai continuar na mina lá, velho. Será que eu fico lá? Eu vou pra lá? Ah, acho que a gente consegue acabar a tempo. Não é melhor. Consegue nada. Ih, salvei. Nós... Boa, mano. Que delícia. Vem cá, corre agora. Tá, ela não veio em mim. Eu achei que era muito que ela ia vir em mim. Ela quitou, velho. Ah, não. Ela quitou, velho. Coitada. Meu Deus do céu. O cara era rank não, né? Era rank tão baixo também, não. Muito bom, velho. Muito bom. O cara ficou puto e quitou, velho. Eu não entendo ele, tá ligado? Óbvio que a gente vai... Todo mundo que quitar, você vem aqui e reporta. Às vezes eu até esqueço de fazer isso. Você vem aqui e reporta, tá ligado? Você reponta. Faz sua parte quando o cara quita e se reporta. Mas eu entendo esse cara, velho. Eu entendo. Eu entendo ele. A frustração dele. Ele finalmente vai conseguir uma kill. Eu salvei o cara duas vezes. O cara ligou o gerador. Ativado na linha do geral. Aí o cara ficou puto e quitou. É a vida, mano. Mas sem mais enrolações, bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Bora lá. Acabou que eu já vou cortar essa merda. Porque ninguém quer ver eu fazer o gerador, né, velho? Meu Deus. Vou cortar nada, não. Quer dizer, já cortei. Quer dizer, não cortei. Quer dizer, é o... Doctor! É o novo Doctor! Meu Deus do céu. Ele tá com uma nova... Meu amigo! Ele tá com uma nova música de Chase, velho. Incrível! Eita, pimba! Tá com a nova música de Chase, velho. Eu tava tentando entender o que aquele era era esse, velho. Que eu tava ouvindo. Caraca, que música sinistra, velho. Sai fora daqui, mano. Eu não quero mais enfrentar o Doctor, não, velho. Agora eu tô com medo de enfrentar o Doctor. Juro pra vocês, mano. Tem a janela aqui? Não tem janela aqui, mano. Ah, não. Aqui, achei na palete. Uh! Eita, o que ele tá fazendo? Meu Deus do céu, deu bom. Caraca, que música legal, velho. Cadê ele? Cadê ele, mano? Meu Deus do céu. Tá. Tá. Meu Deus do céu. Tá, acho que ele... Saiu de mim. Ih, tá ali, ó. Pemba nenhuma. Saiu de pemba nenhuma. Tá comigo ainda. Ih! Caraca, que legal, velho. O novo Doctor, mano. Eu não tinha enfrentado ainda, velho. Tá loucaço, velho. Meu Deus. Ei. Uh! Doctor! Meu Deus! Cadê ele? Aqui, tá aqui. Mano, que música legal, velho. Tá muito mais legal enfrentar o Doctor assim, velho. Caralho. Tá, 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 tá. Toma esse pau na cara aí. Putz! Aí eu tomei, velho. Aí eu tomei. Aí eu abusei agora, velho. Achei que eu não ia tomar, mano. Na moral. Tá, tá comigo ainda? Ah, ele deu a volta por aqui, né? Ok. Vim aquizinho. Vai fazer gerador, querido? Então, né? Vamos ser útil. Vai que vai vir em mim? Vem, vem em mim, mano. Aqui tem palest. Pera aí. Ah, não. Ah, não dá. Vai que não dá. Esse palest é horrível, velho. Eu não sei porque que eu taquei. Eu sabia que ele ia respeitar, tá ligado? Eu sabia, velho. Não era possível tacar nesse palest, mano. Dei mole. Na moral, gostei muito dessa nova música de Chase dele, velho. Achei muito legal, de verdade, mano. Na moral. Vamos enfrentar a Doctor agora só por causa dessa música, velho. Na moral, que legal, velho. Dei mole ali porque eu fui pra uma palest meio bosta. Fiquei meio sem opção porque ele tava muito perto de mim, tá ligado? Acabei fazendo bosta, mas a vida tem dessas. A vida tem dessas, velho. Vem cá, pessoal, agora, por favor, amiguinha. Tá, não tem ninguém fazendo gerador nenhum, velho. Isso é preocupante, mano. Tem um cara tendo no armário. Ele tá dando choque nessa mina aqui. Agora eu tô ferrado. Ninguém vai me salvar, velho. Ah, ela vai me salvar, sim. Obrigado, querida. Cadê ele? Onde que ele tá vindo? Só pra saber. Tá, ele tá aqui. Ele vai sair pra ali ou ele vai vir pra cá, tá? Pessoal, por aqui, ok. Ok, ele não me viu. Tá, enfim. Eu vou fazer gerador aqui, então, velho. Já que ele tá na ultramina mesmo. Ó, rei, 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 velho. Vamo lá, vamo lá. Meu Deus, ele tá aqui. Eita, pemba. Mano, eu ainda não tinha enfrentado o novo Doctor, então eu buguei com esse negócio da música. Olha o Jake aqui. Meu Deus do céu, o Jake é uma lenda, velho. Pior que ele não viu o Jake, mano. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Ah, já era. Ele vai voltar aqui, será? Será que ele vai voltar aqui? Não volta aqui não, amiguinho. Ah, o que o Jake tá vindo aqui, velho? Meu Deus do céu. Vai, me rila, 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 rila. Preciso ser rilado, gentilmente. Eu morro no gancho. Obrigado. Ah, ele nem vai vir aqui também. Rilo o Jake aqui agora. Ok, geral safe. Meu Deus, achei que eu tinha ficado preso. Eu ia ficar muito triste. Ok, amiguinho. Eu vou fazer gerador, senão a gente não vai progredir nessa vida, não, velho. Geradores, queridos. Meu Deus do céu. Ixi, ele tá vindo aqui, mano. Ele tá vindo aqui. Só que eu tenho que saber de onde que ele tá vindo. Da onde... Termina essa pamba e corre, velho. Olha aí, tá vindo ali, ó. Tá vindo ali, Jake. Olha ali, Jake. Olha ali, Jake. Corre pra cara de Jake. Corre pra cara de Jake. Ele vai ficar no Jake, provavelmente. Ele não vai vir em mim. Ele não é louco, velho. Ele não é louco, mano. Tem virador aqui? Não tem cara... Ah, tá, tem sim. Buguei, velho. Achei que não tinha. Tá com a ruína? Tá com a ruína ainda. Tá com a ruína daqui. Ah, dane-se eu arruinar, né, velho. Arruinar uma bosta agora. Ele vai vir aqui em mim, mané. Ah, não. Ele bateu na mina ali. Bateu em alguém? Não, não reparei se ele bateu. Acho que ele bateu em alguém, velho. Eu vou ficar seguindo ele pra ver se eu consigo salvar na lanterna, tá ligado? Será que nós conseguimos salvar na lanterna, meu irmão? Vem pra cá. Não, aqui ele tá... Meu Deus, o que ele tá fazendo? Meu amigo. Eu vou ficar aqui quietinho, velho. Ah, tá. Achei que ele ia ficar dando blue de luz no palet, porque esse palet aqui era bom pra blue de luz até. Decente, pelo menos. Ah, ela ficou aqui, velho. Ele não viu ela, lenda, mano. Morro paletado na cara. Será que ele vai ficar no Jake? Eu acho que ele vai ficar, mano. Ih, Jake. Ih, a mina já morreu ali. Já era pra ela, já. Será que a gente consegue salvar na lanterna? Ih, ih, ih. Not today, no. Mano, que legal essa música, velho. Na moral. Ih, agora ele vai vir em mim. Agora ele tá bolado comigo, velho. Eu entendo ele. Ok. Ai, caralho. Janela, janela. Ok, ele pulou a janela. Que delícia, mano. Que perfeito. Ele pulou a janela, velho. O cara é uma lenda, mano. Ok. Meu Deus, eu tomei. Doctor? Ui. Caralho, mano. Meu Deus, ali tem a janela? Tá, ali tem a janela. Vou ficar aqui, então. Tomei. Nossa senhora. Eu já sabia que eu ia tomar, velho. Eu sabia que eu ia tomar. Meu Deus. Tá. Corre pra caralho. Eu tenho que dar um perdido nele agora, porque ele vai querer focar muito em mim. Porque eu já morro no gancho, tá ligado? Eu já faleço no gancho, meu irmão. Então eu tenho que tomar um grande cuidado aqui na minha vida, velho. Não sei se ele vai estar comigo ainda. Tá. Ai, ele me viu? Não, não me viu, não me viu. Tá, agora ele viu. Que merda. Tá, não me viu, não me viu. Calma. Calma. Meu Deus. Calma. Ele deu o choque e ele não me viu. Eu tô com medo, velho. Sai daqui. Isso. Vai embora. Obrigado. Meu Deus do céu. Ok. Agora eu tenho que sair do bagulho dele. Caralho, mano. Ele não tava usando o choque, né? É verdade. Ele não tava usando o choque, velho. Ele tá com algum addon muito doido que eu ainda não sei como é que é, velho. Eu não sei como é que tá os novos addons. Eu ainda não li nada, mano. Eu não sei de nada, velho. Eu só sei que agora ele pode dar o choque e... Sem poder, tipo... Sem ter que trocar pro choque, tá ligado? Ele pode dar o choque enquanto... Meu Deus, ele tá ali. Ok. Será que ele me viu? Ok. Eu preciso de rio, velho. Urgentemente eu preciso de rio. Preciso urgente de uma riladzinha, velho. Ele tá com a mina ali. Ok. Bom, então eu vou roxar o girador aqui, velho. É o que eu posso fazer na minha vida agora, mano. There we go. Ele tá vendo aqui, velho. Tchau. Obrigado, querido. Fica com Deus aí. Eu vou me embora agora que eu vou tomar ele... Uma enganchada no meio da minha testa, velho. Vou, não. Vou, vou sim, né? Tá, ele tá ali ainda. Meu Deus do céu. Agora ele vai ficar coisado pra pegar a mina, velho. Tá, ele olhou pra parede agora. Agora mandou bem. Não tinha nem como eu salvar. Eu nem ia tentar também, porque ali é muito risco, velho. É muito arriscado eu fazer aquilo, tá ligado? Eu precisava achar alguém. Ah, ali é a Fangming e o cara que destruiu tá lá. Eu vou sair correndo pra ele, então. Porque eu preciso de rio, velho. Preciso muito do que alguém me rile. Porque, tipo, ele achou a mina, tá? Preciso achar o cara, velho. Cadê o cara? Ele destruiu o Rin pra lá, então ele tá... Será que ele ficou lá agachado com medo, velho? Entrou no armário. Ele destruiu o Rin, entrou no armário. Cadê esse cara? Eu preciso muito de rio, da rio dele, velho. Complicado é que ele tá com a Fangming em mim. Se eu não salvar, ninguém vai salvar ela, velho. Ah, o Jake tá aqui, o Jake tá aqui. Jake, Jake, Jake. Jake, Jake, Jake. Jake, Jake, Jake. Jake, Jake, Jake. Ele tá muito perto daqui, velho. Cadê esse Doc, mano? Essa música tá me dando real medo, velho. Vou salvar ela aqui, então, Jake. Porque é minha save, velho. Aí você redorre e me heal, tá? Redorre e me heal, por favor. Please, eu quero rio, velho. Eu preciso de rio, obrigado. Eu morro no ganche... Bom, se bem que ela também morre, né? Mas eu tô com mais medo. Tá bom? Tá bom? Agora healar ela aqui, beleza? Será que ele tem Barbie? Eu acho que ele tem barbecue, velho. Acho que ele tem, porque ele sempre sabe onde ir depois que ele engancha alguém. Eu já reparei nisso. Então, ele deve ter barbecue. Ok, viu? Nós três aqui, ok. Sprint Burst 99. Vamos lá salvar aquela minazinha agora. Será que eu vou dar de cara com ele? Já me viu, já. Já me viu, já. Ok, preciso de... De artefatos aqui pra pular, velho. Meu Deus. Ok. Sai, querida, por favor. Fica com Deus aí. Corre pra caralho. Não, não, não. Não! Meu Deus, Claudete! Meu Deus, mano. Eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando que ela fez isso, mano. Não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade, velho. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade que ela fez isso, né? Querida. Vem cá, por favor. Agora você vai me rilar nessa merda também. Se ele subir ali, eu vou sair correndo e você vai me dar um bloco, né? Caralho, que susto! Quer dizer, caramba! Aí tá ali, mano. Ele viu ela, ele viu ela. Vem cá, Feng. Vem cá, Feng. Vem cá comigo. Vem cá comigo que a gente precisa ser... Feng. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu só preciso de Hill, velho. É só isso que eu preciso, mano. Ela foi pro gerador, tá ali? Ele tá por aqui, velho. Eu não posso dar mole aqui, não, mano. Cara, essa música não tá me deixando saber se ele tá muito perto ou muito longe, juro. Ela tem que pegar essa música, velho. Tentar entender o quanto ele tá perto e o quanto ele tá longe. Que eu não tô conseguindo entender, velho. Que viagem, mano. Tá sinistra essa música. O que uma trilha sonora não faz num jogo, né? Em qualquer jogo, velho. O que uma trilha sonora no GTA, mano? O que seria do GTA? Meu Deus. O que seria do GTA sem a trilha sonora? O que seria do DBD sem a trilha sonora, né? A trilha sonora é um bagulho muito importante, velho. Tá, tipo, dando um diferencial do caralho, hein? Shamba, hein, Mengfin? Um diferenciador chambolha pra poder, né, dar um ambiente legal pro game. É bem legal essa trilha sonora dele. Nossa Senhora, velho. Ele já conseguiu uma kill, velho. Meu Deus. E ele vai vir aqui, velho. Ele viu a gente. Vai, consegui healar ela. Corre pra jaraio, velho. Oh, my God, man. Preciso ir pra um gerador e ficar safe no gerador, tá ligado? Pelo menos o cara já destruiu o gerador. Não vai ficar voltando caso a gente solte, tá ligado? Meu Deus. Travendo uma parede invisível ali. Será que ele tá vindo em mim? Seguindo meu rastro? Eu não sei o quão perto ele tá, velho. Aí ele parece que tá meio longe ainda, velho, tá ligado? Não, agora ele parece que tá bem perto. Parece que ele tá aqui no meu cangote, velho. Cadê ele? Ele tá seguindo meu rastro, eu acho. Eu vou dar uma olhadinha, peraí. Tá, ele tá realmente seguindo meu rastro. Ok. Oh, my God, man. Eu achei que ali ia ter parede, só que eles já gastaram, velho. Então eu me ferrei ali, tá ligado? Corre pra caralho. Onde ele foi, será? Tá, ele tá ali. Ok, 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 ok. Entra aqui. Não vou pegar essa janela agora. Vou pegar depois. Vou pegar agora. Agora sim é uma boa hora pra pegar a janela. Ok, corre pra caralho. Pega essa aqui também agora. Fica aqui porque aqui tem uma pallet, ok. Mas aí eu... Ah, ok, ele foi pro cara lá, então eu vou fazer o gerador aqui mesmo. Ele bateu no cara. Só que eu precisava carregar meu sprint urgentemente agora, porque aqui é meio que uma dead zone. Dependendo de onde ele vai vir, se ele vinha dali de dentro, teria que usar o sprint pra lá, tá ligado? Ele tá vendo aqui. Ou não. Não, ele tá com alguém, eu acho. É, ó, ele tá com alguém. Ou não. Ele tá muito perto, parece. Tá, ele tá longe pra caralho. Olha isso, mano. Ele tá com angustiante tão, porque parece que ele tá do meu lado com essa música, velho. Meu Deus. Corre pra caralho. Corre pra caralho. Porque ele parece estar meio perto. Tá, ele tá com a mina, ok. Ou com um cara, sei lá. Não lembro se outro. Só vai ver uma menina ou um cara. Tá, o gerador ali no meio tá quase acabando. Onde é que ele tá, mano? Meu Deus, ele tá aqui, velho. Ah, ela foi salvar, ela foi se suicidar. Então eu vou tentar puxar esse gen aqui, velho. Puxar ele aqui. Eu não sabia. Pô, o cara foi salvar enquanto... Era mais fácil ele ter ficado numa chase normal. E deixado eu salvar, tá ligado? Só que também ele podia não saber que eu ia salvar, tá ligado? Eita, pemba. Isso que o check veio lá embaixo, mano. A gente só precisa acabar esse gerador agora, velho. Meu Deus do céu. Vem, Jake. Bora, Jake. Nice. Que isso? Cala a boca, Jake. Vem cá. Vem fazer gerador, Jake. Meu Deus, faz o gerador. Caixinha, o capembo. Meu Deus, eu preciso acabar. Preciso acabar. Falta muito pouco. Vem, Jake. Pega a sua caixinha de volta e faz o gerador. Ele foi fazer sei lá o que em algum lugar, mano. Obrigado. Agora vamos correr pra porta e vamos abrir aquela pemba, velho. Esse parate aqui eu já acabei gastando já. Será que ele vai me seguir? Não faço ideia. Eu sei que essa parte não foi... Ah, tá. Ele não tá vendo em mim. Parece muito com essa música, velho. Ainda tem que entender essa dinâmica dessa música aí, velho. Tô meio bugado ainda. Só sei que essa música dá medo. Caralho, que música que dá medo da pemba, velho. Meu Deus do céu. No início eu achei que era o Demogorgon. Depois eu achei que era o Oni. Aí depois eu tomei um choque. Falei, ué. Ah, e depois que eu lembrei que tinha mudado a música de Chase dele, tá ligado? Ai, caralho, viu? Oh my God, man. Mas GG, 99. Vou deixar 99 aqui e tentar salvar o cara. Que ele pode ter alguém, mas ele também pode ter no edge. Eita, se ele vir aqui eu vou abrir. Vou abrir essa porra. Haha, ele vai me expulsar, velho. Não acredito que ele vai me expulsar. Tive que abrir, mano. Não sei, ele pode ter no edge, tá ligado? Não podia arriscar não, velho. Quebrou a parete ali. Vou tentar ganhar um tempinho aqui, porque ele vai ser obrigado a me expulsar, velho. Tá aberto, amiguinhos. Será que eles abriram outro? I don't know, man. I don't know. Tá, ele vazou daqui, velho. Eu tô com medo dele ter no edge, tá ligado? Porque doctor é propício de no edge, mano. Geralmente doctor que enfrenta tem no edge, velho. Eu não uso porque, sei lá, velho. Porra, no edge. Eu não uso a no edge do doctor. Tem perk mais legal pra usar, tá ligado? Bom, o cara fugiu, o outro deve fugir também. Eu vou fugir pra poder ver se o outro vai pela escotilha, alguma coisa, tá ligado? Será que ele tá com o cara? Eu não sei se tem que eu fugir pro cara fugir pela escotilha. Bom, de qualquer forma eu vou fugir, velho. Vou tentar fugir pra ver se, sei lá, vai que eu tô atrapalhando o cara, tá ligado? Vamos ver. Eu vou fugir e vou entrar na partida ali de novo pra ver se aconteceu alguma coisa ali, se o cara vai fugir ou não. Vamos ver como é que vai ser o dia que fez essa partidinha aí. Ah, já acabou. É, o cara tava na escotilha mesmo, então eu fiz muito bem de ter fugido. O cara tava só esperando eu fugir pra ele poder pular na escotilha. Sim, gente, espero realmente que você tenha... Ah, vaza, caralho. O cara tava puto já, regi. Sabia. Sabia. Por isso aí. É, WP. Então era realmente isso, ele tava realmente na escotilha. Enfim, gente, espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Acabou que eu enfrentei o novo Doctor. É... Me diz nos comentários se vocês querem que eu traga o Doctor jogando com o novo Doctor, tá bom? Me fala aí se vocês querem que eu traga esse videozinho jogando com o novo Doctor, porque ele parece que tá bem interessante. Então acho que vai ser bem legal trazer um videozinho com ele, fechou? Fico por aqui, eu vou pedir pra você avaliar o video, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.